Gostaria de chamar pra cantar comigo nesse palco Meu parceiro de composição O amor da minha vida Meu filho Ziedro Faz barulho pro Zí, galera Solta o reggae E bom te ter por perto Ficar do meu lado Tua presença me deixa tranquilo Eu me sinto seguro Se eu pudesse me agarrar Em você e não soltar Te levar comigo dentro do meu peito Aonde quer que eu vá Ah, me disseram que o amor Era algo lindo Mas pra mim foi muito mais Porque hoje eu só quero Um milhão de dias com você Infinitas horas pra poder Te amar, 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 amar Te amar, 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 amar de novo Um milhão de dias com você Infinitas horas pra poder Te amar, amar, amar Te amar, 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 amar de novo O brilho dos seus olhos Me deixa alucinado Faz mais efeito que um céu estrelado Eu tô apaixonado Ah, se eu pudesse lhe dizer O que eu sinto por você É maior que o mundo Não cabe no tempo Não dá pra descrever Ah, nada vai nos separar Eu sei onde a dor vai nos levar Nem de peito aberto Nem de peito aberto Segura minha mão Porque hoje eu só quero Um milhão de dias com você Infinitas horas pra poder Te amar, amar, amar Te amar, amar, amar de novo Um milhão de dias com você, meu bem Infinitas horas pra poder Te amar, amar, amar Te amar, amar, amar de novo Ai, 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 ai Tchau, tchau.